É mais uma da fábrica, isso é toque dance, falamos de amor Vivendo de expectativas, outra vez eu no seu feed, mas só de visita Você tá seguindo sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa compartilhando da sua rotina E eu sigo sempre esperando, ele sai dos seus planos Enquanto isso, dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando no bom prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando no bom prazo Sigo seguindo conformado Eu sigo sempre esperando, ele sai dos seus planos Quanto isso, dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de naivado E quem faz isso tá pensando no bom prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando no bom prazo E quem faz isso tá pensando no bom prazo Eu tô ferrado Gostaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá pensando no bom prazo Sigo seguindo conformado O nome da marca que me veste é a Dibuenas Só falei de Dibuenas Tem que respeitar, pai Olha, Lucas Aqui mais coisa, pai Foi no detalhe De briga em briga Nem vem falar Que foi faltar De tentativas Aosco covaz Isso é mentira Baixa essa voz E eu odeio Faixarias Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez É me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Isso é toque de reis Pra separar os homens dos meninos Pra arrastar o cibre no chão Não sou covarde Isso é mentira Basta essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo Até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender É... Faz Música Me sai apagada, me ignora errada Que me arrepende e te acordei Saudades não passam, me ignora errada Que me arrepende e quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rodei a dor de maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desabeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Me sai apagada, me ignora errada E me arrepende e te acordei Saudades não passam, não esperava E se vê se aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando fala e quer saber E nega diz que inventei Rodei a dor de maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desabeguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando fala e quer saber E nega diz que inventei Rodei a dor de maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir não desabeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi tia me apaguei Eu sei tia me apaguei Eu sei tia me apaguei Eu não tô legal, não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver, tô sem astrão, por falta de você Pior que nada que eu faça vai mudar sua decisão de separação Eu reconheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você, caso de traição, não tem perdão Sei que é tarde pra se arrepender, inconsequente e fraco, eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer, hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Não serei o mesmo sem o teu amor Todo abraço é muito bem-vindo, só que o teu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso, só que o teu é mais apertado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Amanhecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá no fundo Eu juro Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou falar no vidinho Eu juro Eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo Vou gritar no vidinho Eu te amo porque eu não te amo porque eu não te amo A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um reclama da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Não vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar outro peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numbers E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende nossa chama, nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o teu peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E os efeitos vão virar saudade E a saudade é encontrar o teu peito Eu te deixo de ser imperfeito Vai que... Vai que... Vai que... Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me disse ok Você já não me espera pra comer Nem pra tomar banho com você Nem liga o som, nem liga a TV Tá tudo sempre ok Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, indo por nada Fazendo tudo pra alegrar você E coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou tanto mais Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não me abraça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar É o amor que sobrevive em paz Amor não dá Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Se falta coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá Nem reparou que eu mudei Puxando o assunto, rindo por nada Fazendo tudo pra alegrar você Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou tanto Já não fecha os olhos para me beijar Se deito não me abraça e nem reclama mais Eu te amo muito pra me conformar Mas o amor que sobrevive em paz Amor não dá E diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Você pode ter coragem pra se despedir Essa diferença é como não há Amor não dá 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau